Então, gente, eu comprei alguns acessórios pra personalizar a manete, um deles foi este aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, primeiro colocando e depois eu mostro os modelinhos que tem. Vamos lá. Na verdade, eu nunca usei, eu não sei se atrapalha na jogabilidade, não tenho nem noção, vou ficar sabendo agora. E como eu não vou editar esse vídeo hoje, eu vou escrever aí se atrapalhou ou não, tá? Ou já faço o teste ali agora, mas eu acho que isso se vê com mais de um dia, né? Não na hora, assim. Então, eu posso colocar assim na hora da edição, né? Que provavelmente não seja hoje. Olha como é que encaixa. Aí eu já coloco se atrapalhou ou não, se ficou igual. Parece que entra bem apertadinho, né? Eu achei que era mais... Eu até pensei, será que ele fica frouxo? Como que entra isso? Eu tô olhando pela câmera do celular, né? Deixa eu olhar pela manete, mas acho que vai se focar um pouco. Nossa, é bem apertado mesmo, né? Deixa eu dar uma largadinha. E o medo de apertar pra dentro é estragar, né? Olha, parece que entrou. Ih, gente, eu já vi que realmente não vai... Não vai prejudicar, eu acho não, porque ficou bem justinho, olha. Ficou bonito, hein? Curti. Agora, eu não sei se eu uso esse aqui só um nessa manete e um na outra. Eu uso os dois, acho que melhor os dois aqui, né? Vou colocar... Eu tenho duas manetes, no caso. E... Vou colocar só pra essa mesmo, né? Que eu uso mais... A segunda é mais pra dois players. Realmente, pra colocar um pouco justinho, ó. Vamos ver depois que entra também. Ó. Olha isso, ficou bem top, hein? Nossa, melhor do que eu esperava, pra falar a verdade. Olha aí embaixo. Deixa eu dar um foco aqui, olha. Olha como pegou. Deixa eu ver aqui. Olha, eu acho que não vai atrapalhar nada, gente. Porque eu... A minha... Eu pensei assim, será que isso fica bambu? Né? Não, fica certíssimo. Fica justinho. Olha aqui na parte de cima. Tá? Não gostei. Olha, olha que diferença. Agora, eu vou mostrar aqui os modelinhos que tem. Pelo menos de onde que eu comprei, tá? Grip. Controle analógico. O que eu comprei foi esse. Mas tem todos esses. Agora, eu fiquei com vontade de comprar pra outra manete, hein? Olha esse, gente! Eu não tinha visto isso, não. Ah! Será que vem um azul e um vermelho? E tudo... Do Dragon Ball também é top, hein? Gostei também. Pode ser todos. São bonitos, né, gente? São alguns aqui que não filmam muito com a cara, não. Olha isso. Esse aqui eu compraria também. Esse aqui eu achei muito poluído, não sei. Tipo... Não dá pra perceber que é o Homem-Aranha, né? Do Batman também, porque a manete é preta, né? Do Batman aqui também vai ficar legal, hein? Aí, ó... Pra quem gosta de futebol... Aí, essa aqui é essa. Olha, a gente vê igualzinho. Olha isso. Que perfeição. Vendo de perto, tá até mais bonito. Vocês podem perceber que no vídeo aí, deve estar mais bonito do que a imagem. Olha. Você tem uma noção melhor. E acabou. Esses que eu mostrei, gente, é de onde eu comprei, tá? Mas você encontra pelo shopping, assim, diversas coisas, modelos. Tanto que tinha uns até coloridos, assim, tudo azul ou tudo amarelo. Achei feio. Ou tudo preto. Achei feio também. Né? Com desenho fica bem mais bonito. Aí dá pra você escolher um bacana aí. Pra finalizar o vídeo, olha só. Com grip e sem ele. Muda totalmente o visual, né? Olha. Gente do céu. Parece até assim. Um outro mundo, né? Olha. Um simples acessório. Olha isso. Então, gente, já jogou um tempo aqui, tá? Fiz o teste. Você percebe que tem uma coisinha mais cheinha, mais redondinha aqui em cima. Então, você sente uma certa diferença. Porém, acostuma. Nos primeiros minutos eu fiquei, opa, tem uma coisa diferente aqui. Mas depois eu já esqueci que tinha alguma coisa aqui. Então, você acaba por acostumar. Porque fica um pouquinho diferente, sim. Fica com o contorno um pouco, né? Do que você já é acostumado. Mais baixinho e certo. Porque até então a manete foi feita na anatomia. Pra gente ficar mais confortável possível. Então, você meio que sente uma coisinha mais alta aqui. Porém, nada que atrapalhe. E você já acostuma aí nos primeiros minutos. Então, vou deixar dessa forma e continuar assim. Porque até então, pra mim, super de boa, né? Até porque eu tô acostumando com a manete tem pouco tempo. Eu era acostumado com a manete de Xbox. Eu tô acostumando com a manete de Playstation agora. Mas não tô fazendo muita diferença assim, não. Eu tô acostumando com a manete de Xbox.